O que eu quero da vida é a morte A vida viva a morte Boa sorte Patrick doente Patrick doente Caralho, eu gostei dessa porra Sou Patrick doente Patrick doente Sou Patrick doente Patrick doente Soltando socos no seu olho eu colho conclusões Que minhas doenças mentais resultam em reações Se me põe confusões Seis do jardim infantil E desde lá já era o Patrickzinho infantil Vizinho viu, riu, pra sua fez pio Patrick cresceu, ele faleceu e perdeu o piu Não tô de brincadeira não amigo, nem no rap Cabeça de inimigo eu ponho no lugar do escape até de cap Não tenho noção do perigo Se parecer carne tiver sangue eu mastigo É seu castigo por dormir no meu abrigo Eu imagino seu intestino quando eu olho pro seu pigo Meio surto, me fazem cometer Voltas, voltas de um Brasil hostil Que te faz tempo a vir, eu curto tudo que eu passei Só revolta, cheirei Pra mim todos os organizadores de show São filhas da puta e gays E salve exceções do caralho Sou o Patrick doente Patrick doente Sou o Patrick doente Patrick doente Não tenho medo dessas porra chamada de rapper O universo não é perfeito como achava Kepler Não tenho que ter sua postura, eu não sou você Mas minhas loucuras talvez podem te enlouquecer Minhas doenças nunca cessam com nenhum remédio Ou eu aprendo a conviver ou pulo de algum prédio Não tenho dó de deformados, não sou vaidoso Quer se sentir mais novo, colo onde só vai Idoso, sai o gozo, cai o bozo Palhaço sempre chorou Quem te faz sorrir, não achou? Graça nem nem o que ele falou Meu capital é meu monopólio Eu vim da colina, sou real Não é que oficial igual a Nelina Meu medo é ser medoso Meu erro, ser corajoso demais Pra sua voz tanto faz Vivo nervoso e raivoso Minha cabeça quase explode, otário Deve ser pela força que eu bato ela no armário Sou Patrick doente Patrick doente Sou Patrick doente Patrick doente O que é tudo que vocês falam? Pode ser, é sempre, filho da puta Não se canto rato, não quero ser MC Não quero ser sua postura Não quero ser porra nenhuma Não quero ser humilde Não quero ser desgraça nenhuma que você é Tá ligado? Meio que joia, tá furo Sou Patrick, olha, filho da puta Sou mais pequeno Sou eu mesmo Eu por mim Precisa me contar porra nenhuma Tô dizendo você, desgraçado Sou doentinho, sou doente Olá, vchau, 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 Obrigado.